E aí, techs, tudo bem com vocês? Meu nome é Edson Lima e esse é o canal EDS Info BR, tecnologia e informação para vocês. Galera, vou tentar ser o mais breve possível aqui, tá? Vou apresentar para vocês aí o Brand That Board, Brand Board. É uma solução web aí, né? Para construção de diagramas e arquiteturas multicloud. Esse desenho que eu estou construindo aí, tá? Já tem aí dois cloud providers aqui, né? Nós temos aqui em cima um provisionamento aqui em São Paulo, Vinhedo. E o outro aqui no Brasil, o Solte, do Azure. E aí depois eu vou fazer a interna conexão aqui entre eles aqui. Mas o interessante do Brand Board, né? Ele é uma solução, tem uma parte free, né? Mas ele também é uma solução paga. E você pode trabalhar aí também em equipes, né? Na construção desses diagramas aí. E ele tem a opção de você exportar isso para o formato aí de infraestrutura como código, né? Que o nosso querido Terraform, né? Então a gente tem aqui uma série de opções aqui. Você pode importar, trazer módulos do Terraform para dentro dele. Entendeu? Você tem uma série de configurações. Vou tentar aqui passar um pouco da visão dele, né? Vou... É... Você pode criar algumas arquiteturas aqui. Ele tem aqui, ó... As versões aqui dos resource groups aqui. Aqui no topo esquerdo, né? Você pode mudar aqui de Cloud Provider. Aqui você pode botar a Amazon. Oci, que foi o último aí que foi adicionado aí. Tô feliz por isso, porque eu trabalho muito com oci. E isso vem facilitar bastante, né? Pra quem me conhece aí, você me segue aí no canal. Que eu já falei muito aí do Okit, né? O Oci Design Toolkit, que é uma solução aí... É... Livre, né? Tem um repositório aí no GitHub. Vou deixar o vídeo aí na descrição. Esse cara você pode implementar, controlar, gerenciar. O conceito é o mesmo, né? Mas ele trabalha só com o Oci, né? De você fazer o desenho da arquitetura. Exportar o Terraform. Exportar o desenho da arquitetura. Fazer o seu... Construir sua arquitetura, seu diagrama. Da melhor maneira possível. Então aqui o que eu fiz, né? Eu, basicamente aqui, arrastar, soltar. E aí você faz as configurações. Vou minimizar aqui o código aqui, é... Terraform aqui, pra não atrapalhar um pouco aqui a visão. Quando você clica no objeto, tá? Se você vir aqui nas opções de configuração, ele vai mostrar as configurações. Todas essas configurações que estão aqui, tá? Você preenchendo elas, elas vão diretamente ali pro código Terraform, tá? Por exemplo, é que o Ciderblock que eu coloquei aqui, ele já foi inserido automaticamente dentro do... Dentro da... Do Terraform. Por exemplo, eu coloquei aqui uma route table. Essa route table aqui, eu posso chegar aqui e já definir algumas rotas, entendeu? E essas atribuições, né? Todos esses valores, né? Vão sendo adicionados ali ao Terraform. Você também tem aqui as versões também, né? Eu só tenho uma versão por enquanto dos ressources aqui, entendeu? Mas saindo atualizações, eles vão estar incluindo. O projeto realmente é muito interessante, desafiador, entendeu? Essa opção aqui de você migrar entre uma arquitetura e outra. Fazer configurações aí, entendeu? Facilita bastante, né? Essa questão de arrastar e soltar, entendeu? Você pôr a opção aqui, ó. De você baixar, né? O desenho aqui, ó. Download diagrama. Vou fazer o download do diagrama aqui. Ó. Salvei o diagrama. Ele foi pra outra tela aqui. Calma aí, só um instantinho. Tá vendo? O diagrama já tá salvo aqui, ó. Entendeu? Que beleza. No caso aqui, do Teraform, eu posso chegar aqui, fazer o download aqui, ó. Os arquivos aqui do Teraform, né? A gente tem aqui, ó. Tá vendo? Tem aqui, ó. Você pode definir variáveis. Entendeu? Tudo isso aqui você pode configurar também, ó. Ele tá deixando tudo aqui no main.tf, né? Mas você pode chegar ali e configurar os outros. Você pode chegar aqui e fazer o download aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer o download do Teraform aqui, ó. Ó. Aqui é o download de todos os arquivos, né? Eu queria abrir na outra janela. Vou ver da maneira que eu queria. Vou baixar o Teraform aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Vou fazer porque ele não baixou aqui, ó. 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 Cara, tem muito recurso esse negócio, cara. Tem que explorar bastante. Você pode fazer o deploy aí. Arquitetura. E você pode trabalhar em equipe, né? Caso aqui eu tô usando a versão trial. Agora como é que eu volto aqui pra... Como que eu volto para o desenho? Ó. Você pode fazer uma conexão com o seu Azure DevOps, GitBucket, GitLabs, entendeu? Projeto aqui, ó. Projeto aqui, ó. Você pode trabalhar em times, né? Entendeu? Definir membros de equipe. Definir o time. Entendeu? Cara, é muito... Muito legal isso aqui. Agora eu quero voltar aqui pro... Desenho, né? Meu filho. Aqui, ó. Acho que é isso aqui, ó. Beleza. Voltei pro desenho. Aqui em cima ele tem duas opções aqui, ó. Uma do desenho e uma pra você disparar, né? Aqui ele tem a opção de você disparar o plano. Seria, basicamente, implementar, né? É basicamente isso. Cara, muito... Muito legal. E esse tipo de projeto aí... É... É... Disponível, né? Ter essa questão aí. Input Terraform, Output Valories. Entendeu? Cara, muita, muita opção. Tem que ser explorado mesmo, usado aí. Agora, vamos lá falar, né? Aqui a questão aqui da... A parte de binning, né? De cobrança, né? Então ele tem aqui, ó. No caso, Free, né? Eu tô aqui com um try aqui. Tem 21 dias de teste aqui. Então, Free eu posso ter acesso aqui. Aos recursos aqui de AWS, Azure e GCP. Não tem o OCI aqui falando aqui, mas... Um team com dois usuários no máximo. Um projeto com um ambiente em cinco arquiteturas. Ou seja, se eu passar de cinco arquiteturas, acabou. Eu não posso fazer mais. É... Um Terraform Modules Variável. É... É... Acesso a Terraform Code Generation e Community Stack. A comunidade Slack. Entendeu? Agora, se você quiser fazer o upgrade, né? Tu vai pagar aí 99 dólares, isso, né? Por usuário. Aí você tem acesso à limitada, fazer um monte de coisa. Pode fazer conexão com... Com o Git aí e tal. Não sei o quê. E tem um acesso ao Enterprise aqui que você precisa contactar eles aí pra ver como é que... Ficaria essa cobrança. No caso aí pra empresa, acho que seria... Seria bem interessante aí essa questão. Galera, é isso aí, né? Posso até mostrar pra vocês aqui. Vamos... Esse aqui já tava pronto, né? Vamos criar uma nova arquitetura aqui, ó. Você pode importar, ó. Baseado em templates aqui. Vamos ver baseado em templates aqui. Acho que eu não... Eu não leio os templates aqui, ó. Tem template do OCI. Olha que maneiro. Tem template do AWS. Parece que isso aqui é feito por colaboradores, né? Interessante. Mas vamos criar uma do zero aqui só pra vocês verem aqui. Ó. Em branco. Vou botar um nome aqui. Test. Test. Basicamente isso. Beleza. Criou em branco aqui, ó. Tá vendo que o Teraform tá em branco aqui. Eu vou botar o OCI aqui, tá, galera? Porque eu não gosto do OCI. Vcn aqui, ó. E agora? Não. Primeiro a gente começa aqui, né? Primeiro a gente precisa... Montar isso aqui, né? Primeiro eu defini a região. Ok? Vou minimizar aqui o Teraform aqui pra vocês verem. Você coloca a região aqui, ele já pede pra definir aqui qual região você tá fazendo. Vou botar aqui São Paulo aqui. Ok? São Paulo. Olha lá, já mudou aqui, ó. Vou dar um zoom aqui pra vocês aqui, pra vocês perceberem isso melhor. Tá muito pequeno isso. Como é que eu jogo aqui pra... Como é que eu jogo o desenho aqui? Vou botar aqui bem pro meio aqui, ó. Então, vocês estão vendo aqui, né? Vou aumentar aqui o zoom. Tem região aqui de São Paulo, né? Aí, o que é que falta aqui dentro aqui, né? A gente vai colocar aqui um compartiment. Tá meio grande esse negócio. Então, compartiment aqui. O compartiment é como se fosse o resource group do... Do Azure, né? Então, a gente define aqui um compartiment. Beleza. A gente criou aqui o compartiment. Aí, o que é que a gente precisa aqui? Adicionar aqui um AD. Com a Veability Domain. Interessante que quando você adiciona um novo objeto, né? Que ele faz parte aí de um compartiment, de uma região. Ele pede pra ser adicionado, né? A essa configuração. Entendeu? Então, o seu objeto, ou pai superior aí, ele aparece aqui. Você manda adicionar. Automaticamente, ele faz uma associação, tá, gente? Então, isso realmente é legal aqui, ó. A Veability Domain, entendeu? A Veability Domain, o configuration, tá vendo? Quem ele... Quem ele tá ligado aí nessa... Nessa configuração, tá vendo? Então, aí o que a gente faz aqui? A gente pega... Fazer uma organização aqui bonitinha aqui. Vamos editar esse texto aqui, que já tá muito grande. Vou botar AD1 aqui. No caso, na região de São Paulo e Vinhedo, a gente não tem... Mais de um AD, né? Um AD, basicamente, um datacenter, né? Completo. Beleza. Então, a gente provisionou aqui. O que a gente precisa provisionar mais aqui? O básico, né, gente? Porque tem uma rede, né? Vamos pesquisar aqui pela parte de rede core, aqui, ó. É... É que o nome... O nome aqui, ele tá... Ele tá bem diferente aqui, né? Não sei se eu consigo... Abrir o desenho anterior aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui eu desenhei o desenho anterior aqui. Acho que eu vou achar aqui, ó. Eu tive dificuldade pra identificar isso aqui. Ó, core VCN. Core VCN. Então... Aqui. Já vai mudar aqui. Beleza, mudou. Acho que eu só maximizar aqui esse negócio aqui que tá pequeno. Beleza. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Então, a gente vai adicionar aqui... Core VCN. Aqui, ó. Aqui, ó. Não, 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 não. Não é isso, não. Caramba. Aqui, ó. É isso aqui. Cara, é meio... A mesma coisa aqui. Você adiciona. Beleza. Então, tem uma VCN Core aqui, ó. E aí, você pode definir nome aqui, blá, blá, blá. Vcn1, né, gente? Beleza. Beleza. Aqui, ó. Aí, esse nome aqui, de identificação... Vou mandar editar aqui. Vcn1. Beleza. Nossa VCN, né? Aí, você vem aqui e define aqui, ó. Aqui, ó. Por exemplo, atributos aqui, ó. Cider Block. Cider Block. Então, 10.0.0.0.0.0. Barra 16, né? É um valor... Tipicamente padrão, né? Então, a gente já tem aqui a VCN. Vamos dar uma olhada no nosso terraform aqui, se ele tá sendo construído. Beleza. O primeiro... O primeiro... É... 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 A gente tem aí que é a VCN1. Entendeu? É... E já tem um Cider Block pra ela. Então, a gente vai adicionar o quê dentro dessa VCN aqui? A gente precisa adicionar uma... Subnet, né? Subnet. Então, vamos tentar procurar aqui pelos recursos aqui, ó. Network... Subnet, Subnet. Aqui, ó. Core, Subnet. Beleza. Aqui, ó. Cara, ele vai adicionando um a um aqui. Ó. Já apareceu aqui, ó. Subnet. Beleza? Então, a gente precisa botar um Cider Block aqui pra ela. Ponto... Zero... Ponto... Zero... Ponto... Um... Ponto... Zero... Barra... Vinte e quatro. Pronto. Aí, eu vou definir aqui, esse nomezinho aqui, ó. Subnet... Um. Então, tá até aqui, ó. Private... O... Vou adicionar uma outra subnet. Que vai ser uma subnet... Em vez de ser pública... Vai ser... Privada. Essa aqui é a privada. Em vez de ser privada, vai ser pública. Vamos adicionar aqui. Aqui, ó. OciiCoreVCN. Tá procurando esse negócio aqui. Ok, os nomes, né? Começa... Beleza. Cider Block aqui dela. Zero... Dois. Zero... Barra vinte e quatro. Um. Beleza. Então, a gente adicionou aqui. E... O que que eu quero aqui? Deixa eu minimizar isso aqui, que já tá me atrapalhando. Calma aí, meu filho. Não vou mexer nos atributos aqui, não. Quero mudar só esse nome aqui. Subnet... Public. Nada de core aqui. E... Beleza. Aí a gente começa a adicionar uma série de recursos aqui. A gente pode... Chegar aqui e adicionar aqui, ó. E... A gente pode adicionar aqui uma rota table, aqui, ó. Rot table aqui. Pra... Rot table aqui. Na verdade, essa rota table, ela tem que tá aqui dentro, né? Ah, acho que ela tá ligada aqui, ó. Tá ligada a subnet. Uma rota table aqui, mais outra rota table aqui. Aí você vem adicionando também uma security list. E... Security list a gente sabe que é a nível de subnet, né? E depois a gente vai mudando os nomes aí, acertando o nome. Entendeu? Ó. Vai adicionando tudo isso aqui. Beleza? Aqui é o básico, tá, gente? É básico mesmo. Isso aqui é basicão, hein? Basicão. Ó. Internet Gator. Internet Gator. Internet Gator. Internet Gator. Internet Gator. Internet Gator aqui pra... Para public subnet, né? Internet Gator pra public subnet. Então, e o outro aqui, deixa eu ver se eu tenho um NAT Gator aqui para private subnet, que é privado, né? Beleza? A gente pode botar aqui um... A gente pode botar aqui um... DRG? Vou botar aqui um DRG aqui, né? Aqui é o DRG Attachment. Um DRG na nossa queridinha aqui. Aqui. VCN. Certo. Depois a gente acerta isso aqui. Entendeu? E agora a gente bota... Aí é só botar os... Os recursos aqui desse aqui. Tudo configuração depois, né? A gente bota aqui um... Database aqui. Aí. E 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 aí. Tem um database Aí agora eu vou botar aqui Vamos minimizar um pouco Esse desenho aqui, tá muito Beleza Caramba Acomentei demais, né Aí tá bom Aí vou botar, adicionar aqui um Compute aqui Compute aqui Cadê? Deixa eu não Cadê? Cadê? E os computings normais Vou botar aqui um Uma solução de auto-scaling aqui Só pra gente ver, né gente É um conjunto de computings aqui Beleza Então, o que a gente tem aqui, né? A gente tem aqui Uma arquitetura completa, tá? Tá meio bagunçada, né? Tem muito objeto aqui Mas a gente vai ver aqui o Teraform Galera, o Teraform tá pronto Entendeu? Pronto Pronto Basicamente pronto Entendeu? E aí você pode Exportar, né? Você pode exportar esse cara aqui Vamos ver se ele vai funcionar Esse carinha aqui Que a última vez que eu exportei Ele deu um Deu um bug aqui Vamos abrir a portaria dos arquivos Veio vazio Não sei se vocês já estão vendo aqui Veio vazio É Esse aqui pode ser copiado também Mas essa não é a ideia, né? Ó Selecionar arquivo pra download Esse carinha aqui Aqui, ó O que tem nesse cara aqui, né? Caramba Aqui, ó Baixei aqui Beleza? Então você vem nesse carinha aqui Baixa ele Vai baixar todo mundo aqui Trouxe aqui o Teraform Bonitão Depois dá uma configurada Muda Entendeu? Cara Essa é a ideia Que eu posso chegar aqui Fazer o download do Desenho Que eu fiz aqui Acabei de fazer o desenho Bonitão Já mostrei isso pra vocês Fiz o desenho Baixei Tá aí Cara do gol Bonitão Galera Galera Esse aí Foi a apresentação aí Do Brand Board Brand Board Que é um Uma versão aí Web De Criação, né? De diagramas, né? Multi-cloud Acho que sim Isso facilita bastante Tem integração aí com GitHub Com Azure DevOps Isso também facilita bastante Tem a sua versão Tem a sua versão free aí E a sua versão paga Então acho que é interessante Explorar Primeiramente Essa versão De trial, né? Upgrade aí Fica a critério De cada um Entendeu? Se você chegou até aqui E você ainda não tá inscrito Aqui no meu canal Se inscreva aí No canal EDS Info BR O canal EDS Info BR Traz sempre novidades aí De tecnologia De cloud computing Carreira Tudo que vocês podem imaginar aí Eu estou trazendo aí pra vocês Ficarei muito feliz De ter você como inscrito Curta, comente, compartilhe E vamos que vamos Muito obrigado Fui Tchau